Ei! Vem cá, vem cá, magia Tem um saco de barco da pia Vem cá, vem cá, magia Tem um saco de barco da pia Vem cá, vem cá, magia Tem um saco de barco da pia Vem cá, vem cá, magia Tem um saco de barco da pia Hoje é uma ligeira aula de português Você pode tirar um 10 de um concurso E agradeça a mim Você sabe o uso correto de Em vez de E em lugar de E em vez de E ao invés de Eu vou ensinar agora Em vez de Quando você pode trocar por Em lugar de E ao invés de Quando é ao invés, ao contrário Como por exemplo Ao invés de calor Tá fazendo frio Em vez de ir à praia Eu fui pro cinema Sabe por aí? É só você saber o que é o contrário Como por exemplo O contrário de açúcar é sal É quando você souber O que é o contrário Você vai saber usar Em vez de Ou a invés de Vem cá, vem cá, magia Tem um saco de barco da pia Vem cá, vem cá, magia Tá dando uma beijota na boca E ao invés de Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá